O que mais me dói que noite sem luar Sou eu aqui sozinho louco a te lembrar Olhando da janela a solidão da rua Bate o desespero em saudade sua Pertinho no céu, num baixo a sua danado Nesse apartamento deu louco a luz Foi o seu olhar que me deixou assim Um louco apaixonado, tão fora de mim O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra te esquecer Você foi ilusão Virou paixão, difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade inertes na neblina Loucas fantasias, meninas se apogeu Busco no meu corpo encontrar o seu Corazão não bate, apanha no meu peito Outro de saudade eu choro não Quero estar contigo, teu aconchego E te falar de amor no quarto dos meus deus Lembranças de nós dois aqui Nesses lençóis ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão, difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho, lembranças demais Na 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 Legenda Adriana Zanotto